Oiê, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo de hoje mega especial, que a gente vai continuar ainda com as velas com base de argamassa, agora com base de argamassa branca, para a gente poder pigmentar e ver qual é o resultado, tá? Para você que não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, esse canal aqui, gente, o nome diz tudo, Bela Vela, tem muita vela linda, tá? Então, para você que gosta de fazer artesanato, para você que gosta de fazer vela, você está no canal certo, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative esse sininho e deixe seus comentários. Gente, não esquece de deixar o like, já deixa o like agora no começo, tá? Para aí depois você vai vendo o vídeo e você acaba esquecendo, então já deixa o seu like. Gente, tem muita gente com dificuldade para se inscrever no canal. Sabe quais são as estatísticas? De 49% de pessoas que assistem sempre o nosso vídeo não são inscritos no canal. Então, gente, olha, eu vou fazer uma live, tá? E vou ensinar vocês para a gente fazer as inscrições que faltam, gente, porque a gente precisa da sua inscrição, a gente precisa que você seja inscrito, que você vai lá no inscreva-se, que está em vermelhinho, nesse inscreva-se, clica lá, aí vai aparecer o sininho, você clica em todas, pronto, você já está inscrito no canal, tá bom? E sempre que tiver vídeo novo, vai aparecer para você. Legal, né? Então, bora lá para os materiais, que hoje é mega especial e é para você. Gente, ó, voltamos, aqui esse material que a gente vai precisar hoje, a gente vai utilizar, aqui eu tenho um quilo de argamassa branca, tá? Lá na embalagem diz que é para argamassa para porcelanar, tá? Então, argamassa branca e aqui, gente, eu coloquei duas colheres de sopa de gesso, tá? Só para dar uma acelerada, eu coloquei só duas colheres de sopa, porque aí, tipo assim, a gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar mexer essa massa e o gesso, ele seca muito rápido, tá? Então, eu coloquei só duas colheres, tá bom? Aí, a gente vai precisar aqui, ó, de duas embalagens daquela de leite quadrada, tá? Tô usando aqui a de leite, como eu tinha uma embalagem só, então, aí eu cortei e fiz uma menor que a outra, tá? Coisa pouquinho. Então, aqui eu vou usar essa daqui para fazer a vela e essa daqui eu vou usar para fazer o vazinho, tá? Que é a proposta que eu tô fazendo hoje. Eu não vou colorir argamassa, eu vou deixar para pintar depois, tá? Porque eu achei que fica muito mais bonito para a gente pintar depois. Hoje, eu vou fazer assim, tá bom? Aí, a gente vai utilizar um copinho descartável também para colocar aqui, ó, tá? Para fazer, no caso do vazinho, tá? A gente vai colocar aqui, ó, tá? No caso, aqui já tá cheio de pedrinha para a gente dar aquele apoio, aquela forcinha. Aí, a fita durex larga, tá? Que eu utilizei para fazer o fundo, que eu cortei um papelão aqui, porque como não tinha o fundo aqui, tive que construir um fundo, tá, gente? Então, aqui eu coloquei um pedacinho de papelão com fita crepe e dei uma... Fita crepe não, fita durex, tá? E dei uma reforçada aqui na caixa, porque como ela é de papel, pode ceder um pouquinho, então, eu dei aquela reforçadinha, tá bom? Nossa colher, nosso garfo e a água aqui que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vou só tirar aqui de cena algumas coisas e a gente já começa. Ó, já vou... Vamos começar direto hoje para vocês verem como que é super fácil mexer com isso aqui, gente. É muito fácil, ó. Dá uma mexidinha para misturar aqui a argamassa. Isso aqui foi uma dica da Fernanda Padilha, tá, Fer? Obrigada pela sua dica, gente. Tem muita gente me ajudando, me dando dica de como fazer, de como passar depois o tipo de verniz que a gente deve passar, sabe? Para facilitar a nossa vida. Quero agradecer muito todo mundo que tá me dando essas dicas, tá? Até a Fernanda falou, ó, Sônia, eu uso um copo grande, tá? Numa embalagem grande transparente, aí eu pingo e já mexo lá dentro mesmo, pra misturar o corante, fica muito legal, gente. Então, hoje aqui eu vou fazer sem o corante, tá? Sem a gente colocar cor nenhuma, só pra gente ver o efeito dela, como é bonito, o branco, como fica muito legal, tá? Então, aqui, ó, a gente vai mexendo. Não vamos deixar essa massa nem muito mole e nem muito dura, tá, gente? Quem tem rinite, que não pode com esse pozinho, gente, usa uma máscara, porque sobe um pozinho aqui, tá? Sobe um pozinho de vez em quando, sobe aquele pozinho aqui, então, quem tiver problema respiratório, é bom não inalar isso aqui. É claro, pra ninguém, né, gente? Mas, como eu não tenho um problema nenhum respiratório, então, eu tô, tô abusando aqui. Ó, vamos colocando água aos poucos, pra gente ir sentindo a massa, sabe, gente? Porque, às vezes, a gente se empolga, coloca muita água, você fala assim, ah, tem muita massa aqui, ó, vou colocar uma tantada de água e aí acaba tendo que colocar mais argamassa, tá? Pra poder dar o efeito que você quer, pra chegar no ponto que você quer. Então, é melhor ir colocando aos poucos do que se arrepender depois, né, gente? Então, ó, esse ponto aqui seria o ideal, tá? Mas, como a gente tem que mexer todo mundo aqui, tem que incorporar todo mundo, porque a gente vai utilizar toda a massa, até, gente, tô achando que é muita massa aqui, tá? Mas, aí, o que a gente faz? A gente aproveita, né, gente? Vai fazendo outra coisa, faz um vazinho, enfim, isso aqui dá pra você fazer uma infinidade de coisas, gente, tô encantada a quantidade de coisas que a gente pode fazer com isso aqui, tá? Muito, muito legal. Gente, ó, até esqueci de falar pra vocês, passei desmoldante, tá? Dentro das caixinhas, já passei o desmoldante, você pode utilizar tanto óleo de cozinha, como a vaselina líquida, até mesmo em pasta, tá? Você pode usar em pasta também, se você não tiver. Então, gente, ó, qualquer tipo de óleo que você passar, tá tudo certo, tá? Se bem que essa caixinha é descartável, né, a gente vai depois abrir ela, vai cortar ela, mas é sempre bom passar o desmoldante pra ficar mais fácil pra gente trabalhar, tá? Ó, a gente tá quase no ponto aqui, viu, ó? Tá num ponto bem legal já, mas aí, eu acho, tem que colocar um pouquinho, ó, um tiquinho só mais de água, mas bem pouquinho, tá vendo? Ela tá ainda um pouco mais consistente. Gente, ó, tô fazendo isso com vocês, porque eu acho muito importante, tá? Porque se a gente passar um pouco a massa do ponto, aí você tem que colocar, não perde, tá? Você tem que colocar um pouquinho mais de argamassa, mas o ideal é você saber o ponto certo, né, pra não ter problema de futuro, tá bom? Ó, eu acho que aqui agora ficou bem legal. Não ficou, tá vendo? Ela não ficou nem muito dura, nem muito mole, ó, é um ponto bem bacana, tá? Aí, a gente já pode pôr nas nossas embalagens aqui, que eu separei. Aqui, gente, ó, eu vou fazer a vela, então eu deixei ela um pouquinho maior, tá? Ó, não tem problema se pegar um pouquinho, agarrar um pouquinho na beiradinha, não tem problema, tá? Você pode depois passar um paninho, na hora que ela secar, gente, você já pode passar o paninho, não tem problema. Deixa eu ir batendo, ó, gente, é importante fazer esse processo aqui, ó, de ir batendo pra sair as bolhas. Saiu o excesso de bolha, gente, porque vou ser bem sincera com vocês, eu adoro ver aquelas bolinhas, tá? Eu acho que fica muito legal, pra ser bem, bem sincera, eu acho bem legal. Quem assistiu o vídeo que eu fiz a nossa redonda, aquela velinha redonda com argamassa escura, gente, eu achei que ficou um máximo, aquela vela. Quem não viu, vai ver, tá, gente? Porque ficou muito legal, achei que ficou super interessante, porque ficou cheio de bolinhas, sabe? Aquelas bolinhas, aquelas palinhas da bolinha, ficou muito legal, eu achei muito top, tá? Ó, gente, aí, a quantidade de argamassa é a critério de cada um, gosto do freguês, né? Aquilo que eu falo sempre, tá? Gosto do freguês. Aí, você que vê como que você quer. Eu vou colocar mais um pouco, porque assim, ó, gente, quanto mais você coloca, menos parafina você vai usar, tá? Então, aqui, ó, você vai calcular quanto de parafina você vai querer utilizar nessa vela. Então, aí, é você que decide, tá? O final é você que decide. Gente, busquei lá no túnel do tempo, lembra desse programa, você decide? Ó, aí vai batendo, batendo sempre aqui, ó, quanto mais você bater, mais as bolinhas sobem, tá? Ó, tá vendo que aqui tem, tá igual um pãozinho crescendo, ó, pode vir com o palitinho aqui também, ó. Ó, e fazendo isso, tá? Gente, ó, eu vou só, a gente vai só trocar a bateria da máquina e a gente volta para finalizar, tá? Até já. Gente, ó, aqui eu bati bem, tá? Para tirar as bolinhas. Aí, aqui, ó, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez na branca, tá? Vai subir um pouquinho aqui. Gente, aí é a critério de vocês, tá? Como que vocês querem fazer, ó, é importante sempre deixar uma cavidade aqui dentro, porque essa cavidade aqui é importante para você colocar a parafina e ela aderir, tá bom? Eu acho que, na verdade, ela dá uma escorridinha, mas é legal você sempre deixar essa cavidade aqui, ó. Se quiser até fazer com o garfo, ó, tá? Assim, ó. Aí, gente, ó, isso aqui, ó, esse trabalho aqui fica a critério da pessoa que está fazendo, tá? Se, por exemplo, ó, na hora que ela secar, você vê que essa cavidade aqui diminuiu muito... Secar não, na hora que ela começar o processo de secagem, você vem aqui, dá uma erguidinha, tá? Porque é normal ela descer um pouquinho, tá bom? Então, aqui pra mim, ó, já deu. Essa daqui já deu. Aí, a gente vai vir agora e vai preencher a do vazinho. Do vazinho não tem mistério, né, gente? Só vir aqui, ó, vou colocar aqui um bom tanto. Ó, vai colocando lá. Não tem mistério algum, gente. Eu tô achando muito legal fazer isso aqui, porque não tem segredo, sabe? Não tem aquela coisa de ficar, ai, nossa, mas será que eu dou conta? Até tem o grupo que eu participo e até uma pessoa falou assim, ai, Sônia, eu queria tanto começar, mas eu tô cheia de dúvida, tô cheia de medo. Aí, até falei pra ela, falou, olha, eu também tinha, sabe? Um pouquinho de restrição em começar a fazer. Mas, olha, eu tô encantada, até mandei o linkzinho do vídeo pra ela, tá? Até, gente, se alguém precisar que eu mando o link do vídeo, pode me chamar lá no WhatsApp, tá? No 43984225951 e eu mando o link pra vocês, tá? Ou então lá no Instagram, tá? Lá no arroba soninhamedeiros73, tá bom? A gente sempre tá mandando aí pra quem pede, sabe? Eu acho que é importante a gente se ajudar, né, gente? Isso aí eu acho muito legal a gente se ajudar, tá? Ó, aqui, gente, vai fazendo esses... Ó, tá vendo onde faz as bolinhas? Faz um furinho, tá? Pra ajudar esse processo, pra você não ter que ficar batendo tanto aqui. Ó, gente, aqui, ó, ficou um pouco. Eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho aqui, pra ela ficar um pouquinho mais alta, senão ela fica muito mais baixa do que a vela, né? Então, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Eu acho que, gente, eu acho que dá certinho, tá? Esse um quilo que eu fiz aqui, eu acho que vai dar certinho, ó. Lembrando que aqui vai um copo, né, Sônia Medeiros? Então, vai um pouquinho, mais um copinho aqui, tá, gente? Depois, gente, eu vou ver aqui, ó, nesse vazinho, de fazer uma suculenta de vela, sabe? Sugestão da Cláudia. Né, Cláudia? Você me sugeriu fazer a suculenta de vela? Eu vou fazer nesse aqui, tá bom? Vou fazer pra vocês aí, ó, uma suculenta de vela. Aqui do outro eu coloquei uma suculenta artificial, né? Porque, na verdade, eu queria colocar a natural e não coloquei. Acabei não comprando a natural, né, gente? Ó. Eu acho que vai dar certinho aqui, tá, gente? Porque eu também não quero um fundo muito... Um vazinho muito fundo. Por quê? Porque, gente, aí, quanto menos... Quanto mais raso ele for, menos parafina você utiliza, gente. Isso aqui, gente, eu tô falando pra vocês que é uma economia pra gente que faz vela, tá? Então, assim, você tem um produto legal, que você entregue pro seu cliente um produto legal e com valor bem legal também, tá? Então, ó, eu acho que aqui é o suficiente pra esse... Ó, aí bate assim, ó. Centraliza bem ele, dá uma batidinha pra ele... Pra nossa argamassa sentar certinho, ó. Eu acho que aqui é o suficiente, tá, gente? Aí você pode vir aqui com a fita, ó. E colocar a fita só pra centralizar. Põe a fita aqui pra centralizar ele, pra ele não ficar tombando, sabe? Nem muito pra lá, nem muito pra cá. Não é nem pra segurar ele ali, é mais pra ele ficar no meio, centrado, tá? Colocar ele bem no centro aqui. Eu acho que é o ideal, tá? Gente, ó, aqui, qual que é o processo agora? Esperar secar, tá bom? A gente, na outra vez, a gente ficou três dias. Tava bem calor, bem quente. Mas como a gente colocou aqui o gesso, provavelmente vai acelerar. Eu creio que em dois dias a gente já consiga desenformar, tá bom? Então, a gente vai esperar secar e aí a gente volta pra finalizar, tá bom? Até já. Dois mil anos depois. Gente, ó, voltamos. Três dias depois, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia, porque tava um tempo muito úmido, porque tava chovendo. Então, demorou um pouco mais, tá? Então, aqui, o que eu decidi? A gente vai tingir uma parafina aqui. Essa daqui é Eco Mix, tá? A gente vai tingir ela de laranja e amarelo, tá? Porque eu quero ela amarelo, mas pra cor laranja, tá bom? Então, eu vou, no caso, vou derreter a parafina. E a gente vai tingir elas, tá? E vai colocar a essência que vocês quiserem, gente. Aí, aqui, ó, por exemplo, se você quiser uma essência de alecrim, tá? Eu vou colocar aqui uma essência de alecrim. Você pode colocar 15 ml, tá bom? Então, eu vou... Gente, só pra vocês entenderem aqui o que a gente vai fazer. Eu vou fazer ela, vou preencher ela com vela amarela, tá? Parafina de cor amarela. Vela não, né, gente? A gente vai colocar parafina de cor amarela com laranja, tá? 150 gramas de Eco Mix e 15 ml da essência da sua preferência. Vou utilizar o pavio grosso, tá? Pra essa base aqui. Pra outra base, que é o nosso vasinho, eu resolvi, gente, utilizar essa margarida aqui. Que eu já tinha ela pronta, tá? Mas aqui, o que que eu utilizei? Eco Mix, coloquei branco na nossa forminha e o miolinho amarelo, tá? Quem não viu, a gente tem um vídeo já ensinando fazer essa margaridinha, tá, gente? O Ale vai deixar aqui o link desse vídeo, onde a gente ensina a fazer essa margaridinha aqui, tá bom? Tudo que eu tô fazendo aqui, gente, por exemplo, se eu venho com alguma coisa pronta, porque já tem vídeo gravado sobre isso, tá bom? Então, depois o Ale deixa aí pra vocês, tá? Então, aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse vasinho. Aqui embaixo, gente, eu vou colocar pedrinhas, porque aqui a gente vai fazer o vasinho. Se você quiser colocar aqui embaixo também parafina até em cima e depois colocar só a margaridinha, também pode, tá? Eu vou optar aqui, colocar pedrinha e colocar só a margaridinha aqui em cima, tá bom? E aqui, gente, a nossa base aqui embaixo, eu vou pintar dessa cor aqui, um amarelão, tá bom? Então, eu vou só derreter a parafina, eu volto pra gente tingir junto, tá bom? Pra gente fazer tudo junto, pra gente ir se entendendo aqui, tá bom, gente? Até já. Gente, ó, voltamos. Aqui, ó, eu só fiz, foi derreter, tá? Não coloquei mais nada, tá bom? Derreti a parafina. Aí, coloquei dois carocinhos aqui de amarelo, tá? Que ela demora um pouquinho mais pra derreter. Então, eu coloquei o amarelo primeiro, pra gente ver o tanto de laranja que a gente vai colocar, tá, gente? Gente, esses aqui, gente, são mais difíceis de derreter um pouquinho, vocês sabem. Que a gente já passou por experiências aqui, que esse daqui é um pouquinho mais difícil. Então, o que que eu vou fazer? Já vou colocar um pouquinho mais de laranja, pra gente já adiantar o processo, tá? Porque esse também é um pouquinho difícil. Então, vamos colocar os dois juntos, que aí a gente já derrete os dois juntos. Ó, foi bastante laranja aqui, tá, gente? Mas assim, ó, depois a gente pinga no papel, a gente vê a diferença, tá? A gente vê aqui de uma cor, mas depois a gente sabe que ela vai se transformar e vai ficar de outra cor, tá? Gente, até tava falando pro Alê aqui, né? Que a gente tá fazendo essas aulas, esses vídeos, na verdade, aqui, já faz um tempo que a gente tá mexendo com argamassa, né? E eu não fico falando de vela, eu fico toda confusa depois, porque a gente tá tão acostumado só a falar de vela, vela, vela. A gente vem aqui só pra montar a vela e quando a gente sai um pouquinho do nosso cotidiano, da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, a gente fica um pouquinho atrapalhado, mas sai, né, gente? Gente, no fim sempre dá certo. Gente, você sabe que esse no fim sempre dá certo já virou o meu bordão? Todo mundo fala assim, ai, Sônia, até tava conversando com a Lia esse final de semana, porque a gente bate um papão, né, Lia? Um beijão pra você, tá? A Lia é uma fofa, tá, gente? Que o marido dela tá, a gente tava falando de marido, né, gente? Aquele bate-papo de comadre, então ela tava falando que o marido dela também assiste as minhas aulas junto com ela, vê os nossos vídeos. E aí ele faz bastante coisa de artesanato junto com ela, é muito legal, né, gente? Quando a gente tem parceria é muito bacana. Ó, a gente tem aqui, vamos pingando no papel, gente, exatamente a cor que eu queria, tá? Ai, que rica, que top demais, exatamente a cor que eu queria. Aqui, gente, ó, se você for ver, se reparar bem, eu acho que vai dar pra ver, porque agora, gente, a gente tá, tá um luxo, viu? Central globo de... Aqui tá uma central globo aqui, viu, gente? Porque o Ale cada dia ele muda alguma coisa, gente, pra ficar muito mais legal, pra gente ficar muito mais próximo aqui, pra vocês verem certinho. Então, aqui, ó, provavelmente vocês estão vendo que tem um carocinho aqui, ó, um pozinho bem fininho lá, que é o nosso corante. Ó, o Ale vai aproximar aqui mais ainda, ó, pra vocês verem, ó. Fica uns carocinhos lá, um pozinho muito fininho, que é aqui, ó, por exemplo, ó, esse que eu tô movimentando aqui, ó, que é o nosso corante, tá? Então, aqui, se você não derreter ele bem derretidinho, ele vai aparecer na sua vela depois, tá? Então, pra você não ter essa surpresa, derrete bem, faz o máximo que você puder aí pra derreter. Aquece mais a parafina, se você ver que, ah, não derreteu, volta lá, aquece ela, tá? Aquece ela pra ela derreter todo mundo aqui, tá, gente? Ó, aqui, deixa eu só ver, ó, ele tá no ponto de pôr a nossa essência, gente, eu já vou colocar. Porque na hora que eu ponho a essência, eu também tenho que continuar mexendo, gente. Eu vou usar alecrim, tá? Super forte essa essência de alecrim, gente. É maravilhosa. Quem gosta de alecrim, faça bom uso dessa daqui, viu? Até depois, gente, esse caso, tem muita gente que pergunta aonde eu compro meus materiais, tá? E a gente vai fazer uma live na próxima semana falando sobre isso, tá bom? A gente vai dar todas essas informações pra vocês aí, que de repente tá iniciando, não sabe onde comprar, enfim, tá? A gente vai dar... A gente tá sempre dando informações, né, gente? Falando sobre dicas de material. Ó, vamos colocar nosso paviozinho aqui. Provavelmente ele não vai grudar, né? Porque ele dá uma secadinha ali, mas depois na hora que a gente coloca, ele cai, o danadinho. Ó, tá vendo? Ele não tá grudadinho, tá? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Só de miguezinho. Gente, esses dias eu falei alguma coisa no vídeo que eu falei pro Alemor do Céu. Eu não acredito que eu falei isso. Gente, mas é o cotidiano da gente. A gente tem que ser o que é, independente de qualquer coisa, né? Eu não posso ser quem eu não sou, né, gente? Ó, aqui... Ó, pra vocês verem como que tá. Tô pegando na panela, tá? Então, já tá na hora da gente colocar aqui, tá bom? Aqui, gente, eu passei o desmoldante, tá? Já tem desmoldante. Na hora que a gente colocou, a gente já passou o desmoldante, tá bom? Ó, a gente só vem e preenche aqui, ó. Gente, faltou um pouquinho. Tá vendo? Ó, faltou um pouco. O que que eu vou fazer? Eu vou derreter mais um pouquinho e vou preencher. Não vou colocar mais corante. Vou colocar ela rapidinho aqui, bem quentinha, que ela vai misturar na outra cor, tá bom? É só isso que eu vou fazer. Depois, vou deixar ela esfriar pra gente vir e desenformar junto, tá bom? Até já. Gente, ó, aqui eu corri lá, esquentei uma parafina bem quente e joguei bem no meio, ó. Tá vendo? Ela ficou com a cor uniforme, tá? Então, quando acontecer isso, que for quantidade, pouco, tá, gente? Pouca quantidade. Dá pra fazer isso, tá bom? Ó, aqui ela já tá começando a secar nas bordas. A gente vai deixar ela aqui de canto, tá? E aí, vamos começar a trabalhar nesse aqui, ó. Gente, ó, vou ser bem sincera pra vocês. É, até pedir pra pessoal deixar aí aí nos comentários que tipo de argamassa usa, porque eu achei essa argamassa estranha, sabe? Não sei. Não sei se eu fiz a outra e a outra seca muito mais rápido. É um negócio legal, mais legal. Mas, ó, tá bonitinha, gente. Gostei. E a que eu queria, na verdade, a gente imagina uma coisa e sai outra, né, gente? Eu queria ela bem branquinha. Tá? Queria ela bem branquinha. A gente vai cortando a fita aqui, ó, pra dar uma ajuda, tá? Porque eu isolei ela com a fita aqui e esqueci que ela tinha isolado com a fita, ó. Top, gente. Eu achei bem legal, tá? É que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu queria uma impressão dela bem mais branquinha do que essa. Mas eu achei bem bonito também. Ficou diferente, né, do que a gente queria. Porém, ficou bonito. Gostei, tá? Gente, ó, vai vir aqui com a lixa. Ó, o Ale trouxe uma outra ferramenta aqui pra mim, gente, ó. Que é um... Tá vendo? Uma pranchazinha que você põe aqui, ó. Uma lixadeira, tal. Entendeu? Então, já tem. É outro naipe, né, gente? O Ale é outro naipe, né, gente? Ó. Aí, aqui, ó, se você quiser deixar uniforme, eu só vou, na verdade, tirar essa bolinha aqui que ficou um pouquinho a mais, tá? Ó. Tira, vai passando o dedinho aqui nos cantinhos, ó. Vai deixando arredondado, tá? Eu quero deixar arredondado. Mas se você quiser utilizar assim, gente, já tá dando, tá? Não tem problema nenhum. Ó, vai vir aqui com a lixinha. Aqui, ó, usei essa lixa mais sofisticada aqui pra lixar aqui em cima. Tira todo o excesso. Gente, ó, tá vendo? Ela fica com bem menos bolha do que a outra, tá? Mas eu gosto mais com bolha. Conforme eu falei pra vocês, eu gosto mais com as bolinhas que eu acho que fica mais top, tá? Aí, aqui, ó, tira bem o excesso, onde ficou os farelinhos aqui, ó. Vai tirando, tá? E, gente, pra mim, ó, eu não gosto muito de dar muito acabamento pra essas peças, não. Eu acho que fica mais legal rústica, bem rústica, do que ela muito certinha, tá? Que eu sou da pegada artesanal mesmo, gente. Eu gosto bem artesanal, tá? Ó, aqui vamos vir com aquela nossa fita que não cola. Aqui, gente, eu vou até pegar uma régua pra mim colocar ela bem certinho na metade. Porque eu quero... Aqui, vai dar... Vamos colocar nove. Então, quatro e meio. Vai ficar aqui, mais ou menos, ó. Então, aqui, ó, eu marquei com o dedinho ali. Bem marcadinho, né, gente? Cês sabe como é que é? Ó. E isso a gente vai fazer nela toda, tá? Olha que fita, gente. Essa fita aqui eu vou falar pra você. Foi dinheiro jogado fora, viu? É uma fita que eu não gostei. Ó, gente, aí vai passar a fita nela toda. Pra gente pintar, tá? Porque eu quero fazer só a parte de baixo. Amarelo. E a parte de cima, branco. Porque eu quero dar um contraste com a outra, tá? Então, por isso que eu vou fazer assim. Eu quero dar um contraste com aquela, ó, com aquela outra parte. Já deu, amor. Aqui, ó. Olha, ele foi pegar outra fita lá pra mim. Mas essa aqui até que deu. Porque aí você cola uma por cima da outra e vai, né, gente? Vai que vai. Ó. Aqui tinha que ter que subir um pouquinho. Tá vendo, gente? Como ela é tão boa que você consegue movimentar. Nunca vi isso, gente. Sinceramente, viu? Eu tenho vontade de reclamar na empresa, viu? Dá vontade, né? Ó. Gente, aí aqui a gente já mediu, já colou a fita e tudo mais. Vamos tirar todo mundo de cena. Eu vou só bater esse papel aqui, gente. Pra gente não correr o risco de grudar, né? Só bater aqui, né? Tirar da bancada, bater aqui. Vamos voltar ele aqui de novo. Gente, isso aqui é bem caseiro, né? Esse canal aqui, gente, vou falar pra vocês. É um canal muito caseiro, sabia? Eu acho esse canal aqui muito original, viu? Eu acho muito legal. Porque a gente faz como a gente faz em casa, ó. Gente, aqui, o certo seria dar um fundo branco. Mas eu não tenho branco, tá? Então, eu já vou colocar o amarelo aqui. Se tiver um rolinho, gente, pinta com rolinho, tá? Pra não ficar essa marca aqui. Mas eu acredito que ela não vai ficar, né? Eu acho que depois ela vai igualar, tá? Ó. Vamos colocar aqui. Eu acho que essa fita tá errada aqui, gente. De verdade. Vou até pintar ela um pouco mais pra baixo. Porque eu vou medir. Vou aproveitar aqui que ela não tá totalmente seca. E vou medir aqui, ó. 4,5, ó. Tá vendo? Tá certo. E eu que tô com o meu olhômetro diferente aqui, ó. Tá certinho, tá, gente? E tô querendo botar defeito aqui. Querendo botar defeito onde não tem. Gente, então aqui, ó. A gente vai pintar ela toda de amarelo aqui. Por quê? Não sei se vocês já entenderam. Se vocês já entenderam o que eu quero fazer. Eu quero dar um contraste. Por isso que eu fiz a vela amarela, tá? Porque aqui, essa parte de baixo, ela vai ficar amarela. Tingido de amarelo. E aquela lá vai ficar a parte de cima com a vela amarela, tá? Queria dar esse contraste. Fazer um diferente, gente. Eu gosto de fazer coisas diferentes, sabe? É aquilo que eu falo pra vocês. Eu gosto de dar opções diferentes, técnicas diferentes, pra você ter uma proposta melhor, uma coisa legal pra entregar pro seu cliente. Ter um diferencial, tá, gente? Porque é assim, ó. É o que eu sempre falo. Se tiver 50 pessoas vendendo vela, você tem que fazer o diferencial, tá? Você tem que ser diferente pra você se destacar entre essas 50 pessoas. Porque se você fizer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, você vai ser só mais um, né? Você vai ser só mais um no mercado. Então, a gente tem que se diferenciar, né? Fazer algo diferente pra que você possa se destacar, tá? Gente, ó, aqui eu já pintei tudo de amarelo. Vou deixar secar. Enquanto seca a nossa vela, vai secar isso aqui, tá bom? Depois a gente volta pra gente finalizar, tá bom? Até já. Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês o seguinte, ó. Sobrou a massa do que eu fiz, aquela vela quadrada. E eu resolvi colocar nessa tampinha aqui, ó. Uma tampinha daquelas de tapoirzinha que a gente compra num real, sabe? Coloquei ela aqui, então, fiz uma basezinha. Eu acredito que ela fica legal pra gente pôr a vela em cima, tá? Então, eu voltei aqui com vocês. Eu não ia passar isso pra vocês porque é uma coisa que eu fiz fora da nossa gravação aqui. Mas eu resolvi voltar aqui e mostrar pra vocês, tá? Então, eu só fiz isso aqui, gente. Coloquei na tampinha, ó. Tá vendo, ó? Coloquei na tampinha. Aí, ela fez uma bordinha aqui, ó. A mais, eu vim, lixei com aquela lixa 180. Lixei e agora eu vou pintar ela de amarelo, tá? Porque aí eu quero fazer a base da vela. Vou utilizar ou não, não sei se vai ficar legal, tá bom? Mas eu resolvi passar isso aqui pra vocês, vir aqui dividir com vocês. Porque já que é uma coisa que tava fora da gravação, tá? Vim aqui pra dividir com vocês que eu acho legal, tá bom? Então, eu vou pintar ela aqui, da mesma cor que eu tô pintando a base do vasinho, né? A base do vasinho, tá? E vou pintar da mesma cor pra deixar as duas legais, no mesmo padrão. E aí, vamos ver se a gente vai utilizar ou não, tá bom, gente? Beijo, até já! Gente, voltamos com a nossa vela seca. Gente, eu ia tirar, mas resolvi voltar aqui pra mostrar pra vocês. Porque é nessa hora aqui que é o melhor de todos, né? Melhor de todas as horas é essa daqui, gente. Olha, eu tô encantada com esse resultado, tá? Tô encantada. Eu falei pro Alê, eu falei assim, nossa Alê, foi de uma hora pra outra, tá gente? Porque eu não tinha decidido ainda o que eu ia fazer, como que eu ia pigmentar, se eu ia pintar, o que eu ia fazer. Então, eu decidi aqui em cima da hora. Eu e o Alê conversando aqui, falei, pronto, vai ser amarela. Gente, ó, aqui embaixo, eu passo só o dedinho aqui, ó, que aí ela já fica top. Porque eu não quero ficar lixando pra dar acabamento, não. Eu quero deixar ela assim, gente. Olha que linda! Que rica! Muito linda, gente. Muito, muito linda. Aí, aqui, gente, olha aqui. Essa base aqui que eu quero, ó. Tá? Fiz essa base aqui, ó, que eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Eu achei top demais. Ficou muito, muito legal essa base. Aí, gente, ó. Uma outra ideazinha que eu tive aqui. Aqui eu já até fiz, ó. Coloquei aqui embaixo, que é pra não riscar o móvel da pessoa, tá? Do seu cliente. Então, aqui essa base é a parte de cima. Aqui, gente, ó. Como eu não tinha, porque eu sei que no mercado aí, já tem um... Esse material aqui, que é EVA, já vem com um alto colante, tá? Mas, como eu não tinha, então, eu improvisei aqui. Coloquei uma dupla face nesse EVA aqui. Ó, a gente tira a dupla face e faz o nosso pezinho, né, gente? Porque quando a gente não tem, não compra ou não tem... Gente, porque, ó, vamos combinar? As coisas estão tudo caro. Então, se a gente pode fazer, quanto mais você tiver de material em casa que você mesmo pode fabricar, melhor ainda, né? Eu sou dessa opinião, tá, gente? Se eu tenho aqui, eu posso fabricar, gente? Eu não vou comprar, não. Porque aí, você compra, encarece mais ainda, tá? Ó, vem aqui, ó, e coloca. Coloca dentro da borda pra não ficar aparecendo, tá? Ó, você coloca aqui. Não é a mesma coisa de você ter ido lá na loja e comprado um que é autoadesivo e tudo mais? Então, a gente tem que improvisar, né? A gente tem que ter criatividade. Do mesmo jeito que a gente tem que ter criatividade pra fazer nosso artesanato, a gente tem que ter criatividade pra improvisar as coisas que a gente precisa, tá? Então, aqui, ó, nossa base já tá com nossos pezinhos pra não riscar. Então, ela vai ser a base dessa vela aqui, tá? Ó, vai ser assim. Se você não quiser colocar ali em cima da base, ok. Deixa só assim que já está linda, tá bom? Ó, e aqui agora a gente vai tirar a nossa fita. Gente, será que a gente vai conseguir tirar essa fita? Que ela... Nossa, ela é demais essa fita. Ó, vamos tirar a nossa fita aqui. Aí, quando não é pra sair, que é pra sair, ela não sai, ó. Gente, olha que legal que ficou. Gente, olha aqui. Olha isso aqui. Fala pra mim. Olha aqui. Se não é um contraste perfeito. Magnífico, tá, gente? Magnífico. Aí, aqui agora a gente vem com as nossas pedrinhas. Se você quiser, você pode preencher com parafina aqui. Se não quiser, coloca umas pedrinhas lá dentro do nosso vazinho. E só coloca a florzinha aqui em cima, gente. Do jeito que vocês acharem legal e acharem melhor, tá? Vou tirar essa pedrinha daqui. Ó, a gente vem com a nossa margaridinha. Vou tirar mais umas pedrinhas aqui, que eu acho que foram muitas. Se for areia aqui, gente, eu acho que é até melhor. É que eu não tenho areia aqui, tá? Mas eu acho que a areia aqui ficaria melhor. Porque ela vai ficar mais bem resolvida, tá? Mas é isso aqui, gente. Top demais. Eu achei muito, muito legal essa ideia. Achei muito legal, gente. Acerta certinho, tá? Não faz igual eu, não. Achei muito legal, muito top. Eu achei que ficou um combinadíssimo, muito bacana. Então, aqui agora a gente vai adequar todo mundo aqui, deixar bem lindo. E vai mostrar para vocês bem de pertinho, tá bom? Até já. Gente, e aí? O que que achamos, gente? Ó, por sugestão do Ale, a gente colocou os copinhos de leite aqui também, para você ver a variação que você pode fazer, tá? Quem não viu como que faz esse copinho de leite, vai lá no canal que tem. Esse copinho de leite é feito manualmente, um a um, super fácil, tá, gente? Isso aqui é uma vela. Esse mertilo aqui, que é o miolinho, também é vela, que na verdade isso aqui é o pavio, tá? Então, aqui, ó, tem a sugestão da margaridinha, da nossa margaridinha. Tem a sugestão do copinho de leite. Tem a sugestão, de repente, de você colocar a suculenta artificial também, ó, que fica bem legal, tá? Então, assim, gente, fica a critério de vocês. Então, aqui tem as opções que a gente tá oferecendo, tá bom? Então, eu acho que fica bem legal você ter todas essas opções, tá? Então, aqui, ó, de primeiro, tá vendo, né, gente? Só pra gente ver aqui, ó, tá? Vou tirar esse aqui, vou colocar a margaridinha pra vocês verem, ó. Que delicado que fica também, ó, gente. Super delicado, gente. Eu achei muito, muito, muito legal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Adorei essa basezinha aqui, que foi feita no improviso. Gostei muito, muito dessa basezinha aqui. Eu achei muito legal. Gostei também do contraste de cores, gente. Eu achei que nós arrasamos. A gente tá arrasando. E eu tô amando fazer isso aqui com vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando, tá? Vou tirar essa aqui, vou colocar o copinho de leite agora. Pra vocês verem como que fica também muito legal com copinho de leite, tá? Muito, muito legal, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Até já. Gente, e aí? Gostamos? Adoramos? Gente, do céu! Eu tô encantada com esse resultado. Eu tô adorando, adorando de verdade fazer isso com vocês, gente. Porque, ó, estamos arrasando. Estamos arrasando, gente. Então, ó, pelo amor de Deus. Vamos fortalecer a firma, tá? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Fala pra mim o que você achou. Se você tem alguma outra dica pra mim, passa. Se você tá utilizando argamassa, fala pra mim a marca que você tá usando. Fala pra mim se eu quero deixar um pouquinho mais branquinho. Qual que você tá usando? A Fernanda Padilha, que a gente também é comadre, falou pra mim que ela usa cimento branco. Só o cimento branco com um pouquinho de gesso, tá? Então, eu também vou fazer esse teste aí. Então, se você tem alguma coisa, alguma dica pra me dar, então já deixa aí nos recadinhos, tá bom? Gente, até eu quero agradecer muito o Luiz Henrique. É Luiz Henrique Santos. Luiz Henrique, ó, brigadão mesmo por você ter deixado lá um monte de dica legal, gente. Ele falou do verniz acrílico, falou pra mim da base, como que ele coloca o adesivinho embaixo da base, pra não riscar o móvel. Gente, olha, eu quero só agradecer. Falou, deixou um monte de dica pra mim. Eu amo quando vocês deixam as dicas. Por quê, gente? Aquilo que eu falo pra vocês, não sou professora. Eu tô aqui pra aprender junto com vocês e a gente aqui compartilhando cada dia mais o que a gente aprende, tá bom? E quero também mandar um super beijo pra Leila Oliveira. Leila, a Leila é lá do Rio de Janeiro, também é comadre, tá, gente? A gente troca ideia lá no WhatsApp. E é super comadre. Sempre pede de mandar um beijão, ó, beijão pra você, tá, Leila? Obrigada por estar sempre aqui, tá? E pra mim, opa, também pra Cláudia Pavoso, tá? Cláudia, super beijo pra você. Obrigado por estar aqui no canal, tá bom? Eu quero agradecer muito vocês, gente, por toda a participação. Gente, olha, compartilha. Compartilha o máximo que você puder esse canal. Por quê? Quanto mais você compartilhar, mais o canal vai crescer. Mais novidades a gente vai trazer. Gente, fala pra mim se vocês querem fazer que eu faça mais coisas de argamassa, tá? Porque tem algumas coisas que saem do nosso padrão de velas. Mais eu posso trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu traga, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.